Fala aí, primos, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que se você investir no Tesouro Direto com custos, geralmente pelo banco, você pode pagar até 81 mil reais só de custo? Eu vou te falar como você deve tomar cuidado com isso no vídeo de hoje. Vamos lá! Bom, antes de mais nada, se você não conhecia aqui o canal, ou se você já conhecia, mas não fazia parte dessa comunidade de alguma forma, poxa, agora você faz. Se inscreve aqui no canal, isso é muito importante para me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo e para entender que isso daí está te ajudando a alcançar seus objetivos, tá bom? Ah, e a gente tem também algumas redes sociais, principalmente o Instagram, então me segue lá no Instagram que eu posto algumas dicas diferentes e inclusive eu postar uma coisa sobre esse vídeo lá. Bom, hoje é importante você ter em mente que existem alguns grandes vilões quando a gente fala de aplicações para o longo prazo e os principais deles são o que a gente chama de taxa e custos, né? As taxas e os custos muito altos podem ser muito danosos para o seu futuro e outra coisa é o rebalanceamento feito de forma errada na sua carteira de investimentos. Mas não se preocupa que no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho melhor sobre tudo isso. Para você ter noção de quanto o custo pode ser danoso, eu fiz uma conta em que se você conseguisse guardar R$114 a mais por mês, você conseguiria ir, por exemplo, para a Copa do Mundo no Catar em 2022, com R$114 por mês. Então se você reduzisse isso de despesas hoje na sua casa, você já conseguiria fazer isso. Olha que louco! Incluindo passagem aérea, incluindo transporte, comida, jogos, lazer, tudo isso. Então imagina o que a redução de custos não faz com as suas aplicações e os seus investimentos. Você viu que economizar dá uma puta grana lá na frente, né? E eu vou deixar um link aqui na descrição, que é da Vérios, que é um site muito interessante, que tem um robô advisor. Inclusive tem uma página em que você consegue entender um pouquinho melhor alguns custos embutidos em alguns tipos de aplicações, tá? E obviamente você vai entender que aplicações têm menor custo do que aquelas feitas pelo banco. Então o link eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então vamos começar falando do tesouro direto, das taxas do tesouro. A gente tem dois tipos de taxas. A gente tem a taxa da corretora e a gente tem a taxa da CBLC. A taxa da CBLC é uma taxa cobrada independente do local que você usa para aplicar. Se você aplicar pelo seu banco, se você aplicar para uma corretora independente, por qualquer coisa, você vai pagar o mesmo número, que é 0,3% sobre o seu montante total. Essa taxa é cobrada semestralmente. Então imagina, se você aplicou uns 100 mil reais nisso, no final do ano, você vai ter pago mais ou menos 300 reais de taxa, tá? Essa taxa é anual, mas ela é cobrada semestralmente. Então o 0,3% ao ano vai ser mais ou menos 0,15% por semestre. E essa taxa da CBLC você não consegue fugir, você sempre vai ter que pagar. Mas tem uma outra taxa que é onde está o pulo do gato. Essa outra taxa é a taxa da corretora. E a taxa da corretora que é um grande problema. Ela funciona da mesma forma que a CBLC. É uma taxa anual que é cobrada semestralmente sobre o seu patrimônio todo. E eu pesquisei, tem um link, aliás, que eu vou deixar aqui na descrição do próprio Tesouro Direto em que você consegue acessar todos os custos de todas as corretoras para o Tesouro. Nesse link eu pesquisei e a média mais ou menos cobrada pelos grandes bancos para você aplicar no Tesouro vai ser de 0,4%, 0,5% ao ano. Então imagina, você tem a taxa da CBLC, aí você tem a taxa da corretora, pô, são taxas muito altas. E essa taxa da CBLC, existe uma forma de você burlar ela e não pagar nada, tá? E eu vou te mostrar qual que é o impacto de você pagar essa taxa para um banco ou para alguém. Então eu fiz uma simulação básica e se você aplicar R$100 mil no Tesouro a uma taxa de 10% ao ano, você vai ter R$110 mil no final do ano. Você vai ter pago de custo, mais ou menos, uns R$500. Porque se a taxa da corretora for de 0,5%, 0,5% sobre esses R$110 mil mais ou menos vão dar uns R$500. Aí para o segundo ano isso vai acontecer de novo. Então seus R$110 mil vão se transformar em mais ou menos R$120 mil, 395. E você vai pagar de novo o 0,5%, que é a taxa da corretora. E isso vai se acumulando até que em 30 anos você vai ter pago mais de R$81 mil só de taxa da corretora. E lembrando, você começou com uma única aplicação de R$100 mil. O seu custo é quase o tamanho da sua aplicação. Tudo bem que tem um prazo longo, tem um custo do dinheiro no período que é inflação e tudo mais. Mas R$81 mil você poderia ter usado para outra coisa se você tivesse uma aplicação com taxa zero. Qual que é a dica? É olhar nesse link que eu passei para vocês as corretoras que cobram menores custos para investimento em Tesouro Direto. Então em uma corretora independente, geralmente o custo é zero. Então veja, e a segurança, se você assiste os vídeos aqui do canal e tudo mais, você entende o quão segura elas são se você tiver todas as suas garantias. Então veja, você pode economizar isso a custo zero. Muita gente investe no Tesouro pelo banco e isso não faz tanto sentido assim. Agora um terceiro ponto que você precisa tomar muito cuidado é você precisa rebalancear a sua carteira. Não adianta você simplesmente investir em alguma coisa e esquecer para o longo prazo. Se você quer ter uma estratégia de ter 20% de ações e 80% de renda fixa, é natural que em algum momento essas ações vão subir muito e por isso a renda variável na sua carteira vai representar, sei lá, 30% de todo o montante da sua carteira, 40% de tudo que você tem investido. E aí se você queria ter 20% na sua carteira, você precisa rebalancear. Você precisa pegar esses 40%, vender um pouquinho das suas ações e colocar renda fixa de novo. E o inverso também acontece. Mas fazer esse rebalanceamento muitas vezes pode gerar um custo desnecessário. Então o ideal é que você rebalanceie mais de forma inteligente. Rebalanceie poucas vezes no ano e etc. Mas na prática é difícil você fazer isso. Você pegar, parar, fazer conta, às vezes vai perder muito tempo, às vezes tem muito custo. E é por isso que a Verox, por exemplo, tem um serviço de rebalanceamento de carteira no RoboAdvisor dela. Então eu vou até deixar um link aqui na descrição para você poder fazer algumas simulações ali no site da Verox, que é o RoboAdvisor. E tenho certeza que você vai curtir. Depois deixa um comentário aqui para eu saber se vocês curtiram. Tá bom? Bom, primor, então a mensagem que eu queria passar nesse vídeo é você precisa tomar cuidado com duas coisas. Taxas e custos e rebalanceamento feito da forma errada. Você precisa fazer isso da forma correta. Tá bom? Espero que você tenha curtido o vídeo. A ideia era te dar algumas dicas que, poxa, às vezes passam despercebidas e no longo prazo vão tirar um impacto muito grande. Tá bom? E se você não conheceu o canal, não deixa de se inscrever aqui que isso é muito importante. Deixa um comentário porque eu preciso entender o seu feedback desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, eu vou me esforçar para responder. Agora, se você já está aqui há mais tempo, é importante que você leia os comentários para me ajudar a responder toda essa comunidade, todos os primos ricos e tudo mais, porque com certeza você já tem muito mais conhecimento do que muita gente que está chegando agora. Tá bom? Então rolam os debates muito legais ali. Te incentivo a me ajudar nisso daí. Primor, espero vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá. Obrigado.